O Internacional joga hoje às 8 horas da noite contra a equipe do Nova Iguaçu pela segunda fase da Copa do Brasil. No vídeo hoje eu quero te trazer todas as informações do jogo lá em Brasília com recepção de ruas de fogo e sobre o time que o técnico Eduardo Poder deve colocar a campo. Além disso, quero te falar sobre um goleiro que o Inter sondou, que todo mundo sabe que a janela de transferências agora de abril vai servir para o Inter trazer mais um goleiro. E também quero te falar sobre Gabriel Carvalho, jogador de 16 anos nas categorias de base do Inter, que joga já na equipe sub-20 e que vem de três grandes clubes do futebol mundial interessados e sondando a situação do Gabriel Carvalho. No vídeo hoje eu quero te falar mais sobre essa situação, mas antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compra agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional. E eu quero começar aqui conversando exatamente para falar sobre esse jogo do Inter de logo mais contra a equipe do Nova Iguaçu, às oito horas da noite. O Inter que tem muitas novidades para esse jogo, Gabriel Mercado de volta, Wesley de volta, o Euler Valencia que foi confirmado estando relacionado. As novidades pela primeira vez do Fernando e também do Rafael Santos Borré. Então, um time bem diferente com apenas dois desfalques, que é o Igor Gomes e o Thiago Maia, que ainda está aprimorando a questão física. Sobre tendência de escalação, tá? Mais ou menos dez jogadores que jogaram contra o São Luís devem começar hoje. A única alteração deve ser a entrada do Robert Chenin na vaga do Igor, tá? E aí o time tem Antônio no gol, Bustos na lateral direita, Vitão, Robert Chenin na lateral esquerda do René, meio de campo com o Arangues, Bruno Henrique, Maurício Wanderson na frente, Alan Patrick e Ender Valencia. Essa é a tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, tá bom? Bom, lembrando que, segundo uma entrevista, a anteontem do Andrezinho, aquele ex-jogador do Internacional, que hoje é coordenador técnico do Nova Iguaçu, ele não descartou o Nova Iguaçu poupar alguns jogadores no dia de hoje. Por que o Nova Iguaçu pouparia jogadores, por exemplo, hoje contra o Internacional no jogo de Copa do Brasil? Porque, segundo ele, eles têm o jogo da vida no fim de semana contra o Vasco, pela semifinal de volta do Campeonato Carioca, né? Eles empataram o primeiro jogo agora em 1x1 e agora tem o jogo da volta. Eles têm a vantagem de poder jogar pelo empate, de poder jogar pelo placar agregado no empate e eles estão muito focados para tentar chegar na final do Campeonato Carioca e, por isso, como eles já venderam o mano de campo para Brasília, para o jogo de hoje, eles já receberam um bom valor. Então, o valor da premiação para avançar para a terceira fase da Copa do Brasil, a equipe do Nova Iguaçu já conseguiu. A ideia, nesse momento, é a prioridade deles em avançar no Campeonato Carioca. Primeiro, para dar mais vitrine para os jogadores, que seria muito importante para o Nova Iguaçu. E segundo, para realmente se consolidar cada vez mais lá no cenário carioca, o Nova Iguaçu que disputa a Série D nesse ano. Outra sensação também que eu quero te trazer nesse momento, e aí mudando completamente o assunto, a pauta desse jogo contra o Nova Iguaçu, é para te falar sobre o nome que o Inter olhou. Todo mundo sabe que o Inter busca um goleiro agora para a janela de transferências de abril, que se abre exatamente daqui a 27 dias. E 27 dias não, na verdade, daqui mais ou menos 17 dias, para ser mais preciso. E o Inter deu uma olhada no goleiro Arthur. Quem é Arthur? O goleiro Arthur é um goleiro de 27 anos que está na equipe do Azures, do Campeonato Paranaense. Esse goleiro vem se destacando muito por lá, e ele foi olhado pelo capa do Inter, Centro de Análise e Prospecção de Atleta. O próprio Arthur, por meio das redes sociais, ficou bem feliz com essa possibilidade. Esses jogadores de menor, que jogam em clubes menores, quando vê essa possibilidade, esse rumor, acabam ficando bastante ansiosos, e o Inter realmente está procurando um goleiro, e olhou, por exemplo, para o nome do Arthur, sendo uma possibilidade, mas acho muito difícil. O Inter quer um goleiro, vai contratar um goleiro, mas o Inter quer trazer um goleiro com um pouco mais de envergadura. E aí o Arthur pode ter, já com 27 anos, pode ser um goleiro que pode dar muito certo no Inter, mas a ideia do Inter é trazer um cara com um nome um pouco melhor. Brasileiro, obviamente, por causa da taxa de estrangeiros do Inter, que hoje são 10, contando com o Depena que está afastado, tirando o Depena tem 9, está no limite, inclusive. Mas a ideia do Inter, se falou, por exemplo, no Kaique Franca, no Tadeu, no próprio Lucas França, que está jogando em Portugal, mas nesse momento a ideia do Inter é trazer realmente um goleiro um pouco mais consolidado para disputar a posição com o Antony, e isso é uma alternativa também ao Rocher. Outra sensação que eu quero te falar, e eu quero te trazer as informações exclusivas, é sobre Gabriel Carvalho, jogador de 16 anos, das categorias de base do Inter. Dá para considerar que a principal, hoje, promessa do Inter, hoje, da base, junto com o Ricardo Matias, que tem 17 anos, é um jogador que está jogando na equipe sub-20, mesmo com ainda 16 anos, está jogando 4 anos abaixo da categoria. Está, por exemplo, agora na Copa do Brasil, sub-17, onde ele desceu para jogar sub-17, ele acabou com o Grêmio, por exemplo, na primeira fase, teve jogo agora contra o Corinthians também, e é um cara que está jogando muito bem na Copinha, também já tinha feito alguns bons jogos, apesar do time, por si só, não ter ajudado, mas o Gabriel Carvalho é, sim, um nome que vem se destacando muito no Internacional. E aí, todo mundo sabe que alguns clubes da Europa já começaram a olhar, por exemplo, o Arsenal enviou um olheiro para a Copinha, para olhar o Gabriel Carvalho em alguns jogos. O Arsenal, que recentemente fez uma visita no Internacional, no ano passado, mais ou menos metade do ano passado, o Edu Gaspar, que é um dos diretores do Arsenal, fez uma visita no centro de treinamento do Inter, para tentar ali consolidar uma parceria, e no fim desse ano, o Arsenal enviou um olheiro para janeiro, para ver os jogos do Gabriel Carvalho na Copinha. Mas, além do Arsenal, o Benfica de Portugal, e até o Manchester City, já deram uma olhada também no Gabriel Carvalho. Ele é um jogador que é um camisa 10, é um meio armador, tem características e até um biotipo, muito parecido com o próprio Alain Patrick, até do jeito de correr, até a altura dele, o jeito de dominar, realmente o biotipo dele é muito parecido com o do Alain Patrick. Ele já vem fazendo alguns treinos do profissional, não só ele, como também o Ricardo Matias. Por exemplo, teve um treino agora, na semana passada, antes do jogo contra o São Luís, foi na terça-feira passada, se não me engano, que foi um treino que o Inter fez no Beira Rio. O Inter chamou o Gabriel Carvalho para completar time, e é um jogador que o Inter vê, sim, esse grande potencial de ser. Hoje, a grande promessa que o Inter tem, ainda com pouca idade, com apenas 16 anos. E tem todo esse interesse por parte de clubes hoje da Europa. O mais aceso seria o Arsenal, que já teria enviado um olheiro, na metade do ano passado já teria feito uma visita ao Internacional. Então, seria hoje o clube mais interessado na contratação desse jogador, tá bom? Vale ressaltar que o Gabriel Carvalho também é um jogador que tem um empresário muito bom, da Higiene Fute, porque, por exemplo, a empresa que agencia, o Bruno Mendes, que já foi zagueiro do Internacional, agencia uma série de jogadores do Inter, da própria categoria de base. Então, ele também está bem perfilado nessa situação. Mas a ideia do Inter é que ele ainda possa resolver desportivamente o Inter. Como ele tem 16 anos, por mais que o Inter venda daqui a pouco esse jogador agora na metade do ano, enfim, chega uma proposta muito interessante. Se ele continuar jogando bem como é a tendência, o Inter só pode liberar ele para a Europa quando ele faz 18 anos. Então, só daqui dois anos, por exemplo, o Inter poderia liberar, porque esse ano ele já fez 16 anos. Antes de começar a temporada, ele tinha 15 anos ainda, só para vocês terem uma ideia. Ele jogou a Copinha Passada com 15 anos de idade. Ele fez agora, nesse ano, a sua segunda Copinha. Então, é um jogador que ainda ficaria no Internacional durante todo o ano que vem, quando fizer esses 17 anos. E ele é todo, por exemplo, não todo, mas metade, por exemplo, de 26, tá? Então, é um cara que o Inter trabalha, não descarta uma venda, até porque poderia ficar ele com mais tempo, mas a ideia do Inter é ainda que ele possa subir para o profissional e fazer ali todo o processo sem queimar nenhuma etapa, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei. Falta logo mais essas informações. Um abraço. Valeu, falou e foi.